Um professor gasta um terço do seu salário com alimentação, um meio com moradia e ainda lhe sobram R$ 1.200. Qual é o salário desse professor? Então, pessoal, eu não sei qual é o salário desse professor. Vou chamar, então, de X. Tudo bem? O salário dele é X. Aí, o que a questão diz? Que ele gasta um terço do seu salário. Então, se o salário dele é X, um terço é X sobre 3. Pode ser só assim, X sobre 3. Aí, a gente vai somar também com os outros gastos, que ele gasta um meio com moradia. Então, o salário dele, um meio, é o salário dividido por 2. Então, X sobre 2. E ainda lhe sobram R$ 1.200. Então, mais R$ 1.200. Tudo isso aqui equivale ao salário dele, que eu chamei inicialmente de quê? De X, perfeitamente. Agora, galera, basta eu tirar aqui o MMC dos denominadores. Aqui, lembra que é 1 e aqui também tem 1. O MMC de 3 e 2, pessoal, é 6. Porque basta você multiplicar 3 vezes 2, que dá igual a 6. Mas eu vou colocar aqui bem detalhadamente para vocês, ok? Então, eu vou colocar 6 aqui e 6 aqui. Então, vamos lá. 6 dividido, você vai pegar esse denominador, que você encontrou o MMC. Lembra que eu multipliquei. Para encontrar o MMC dos denominadores, como eu tenho dois números primos entre si, 3 e o 2, então 3 vezes 2, 6 aqui, nenhuma dúvida. Então, você vai pegar esse 6, dividir embaixo e multiplicar em cima. 6 dividido por 3 dá 2 vezes X, dá 2X. Tranquilo? Então, vamos memorizar assim. Divimu. Você divide embaixo e multiplica em cima. Então, 6 dividido por 3, 2 vezes X, 2X. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes X, 3X. Agora aqui, 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 1.200, pessoal, dá 7.200, tá? Dá 7.200, tranquilo? 6 dividido para 1 dá 6 vezes X, 6X. Tranquilo? E aqui, ó, eu vou só cancelar os denominadores. E vou somar agora o que sobrou aqui no primeiro membro. 2X mais 3X, isso aqui é igual a 5X, mais 7.200 igual a 6X, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Eu vou inverter aqui, ó, o primeiro membro com o segundo membro. Porque se eu resolver direto, vai dar negativo, vou ter que multiplicar por menos 1. Para evitar essa multiplicação por menos 1, o que a gente faz? A gente investe, coloca tudo que está no primeiro membro no segundo, e tudo que está no segundo no primeiro, e você não muda o sinal. Então, vai ficar assim, ó, 6X igual a 5X mais 7.200, tá? E quando a gente faz isso, a equação não se altera, ó. Se o primeiro membro é igual ao segundo membro, o segundo membro é igual ao primeiro, tá? Então, isso aqui é uma propriedade reflexiva, né? Se A é igual a B, logo B é igual a A. Então, aqui eu tenho 6X, aí eu trago agora só, trazendo só um elemento, aí muda o sinal. Quando você passa todos trocando de membro, aí você não muda, tá? Então, 6X menos 5X igual a 7.200, tá bom? 6X menos 5X dá 1X, que é igual a 7.200. Então, o salário desse professor aqui, ó, 7.200 reais, né? Pra ser o ano de 2015, né? Foi o ano dessa questão, ele tava ganhando até razoável, hein? Então, a questão aqui, você vai marcar o item B de bola, tranquilo? 7.200 reais. Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, que é super importante pra gente, né? Pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. No mais, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.